Mais uma vez, boa tarde, boa tarde pra vocês que estão aqui Disse pra vocês, pessoal, que todos nós sofremos muito no dia 25 de junho de 2009 Quando recebemos a triste, triste, triste notícia da morte de Michael Jackson E esse final de semana, inclusive, eu tomei coragem e fui assistir This Is It A gente não tava com coragem, na verdade não tava com coragem Também não gostei do que eu vi, pra mim foi muito difícil E hoje é um programa que eu vou fazer com muito, 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 muito carinho Vai ser um dos programas mais agradáveis da minha carreira Porque eu vou falar de um assunto que, de uma pessoa que é um amor tão grande que eu tenho por ele Sempre terei, Michael Jackson Nosso programa traz, nessa tarde, uma exclusividade Uma pessoa, uma brasileira, que viveu ao lado dele muito tempo Hoje nós vamos conhecer mais sobre o homem, a pessoa Michael Jackson O ídolo, todos nós conhecemos, admiramos, que amamos Mas quem era, de verdade, o homem Michael Jackson? Como ele era na intimidade, no dia a dia? Então, com exclusividade Aqui, olha, vejam a foto dela Ela que esteve ao lado dele durante quanto tempo, Rodrigo? Ao todo, quase 20 anos Conviveu com ele, uma brasileira E ela está aqui no Brasil Hoje, no nosso programa Nós a trouxemos de Los Angeles pra cá Porque eu acho que você, assim como eu Pessoas que amamos Michael Jackson Nós gostaríamos de saber como ele era, né? O que ele fazia? O que ele gostava? Como ele se comportava? Vamos, então, prestar uma homenagem A todos aqueles que amam Michael Jackson Sabendo um pouco mais dele Nós convidamos também o Javier Boa tarde, Javier, tudo bem? Boa tarde, tudo bem Javier, você é uma pessoa que descobriu a Dona Remy, não é isso? Não, não A Dona Remy foi descoberta Faz muitos anos atrás Quando ela trabalhava Qual a sua ligação, então, com a Dona Remy? Eu sou escritor da biografia dela Ah, você está escrevendo a história dela Correto Certo Então, claro que uma história toda É muito rica de detalhes de Michael Jackson Porque ela trabalhou com várias pessoas importantes Mas acho que o Michael é, sem dúvida A pessoa mais importante com a qual ela trabalhou, não é? Com certeza E a Dona Remy, há quanto tempo não veio ao Brasil? A última vez que ela estava no Brasil foi no ano 92, 93 Muito tempo Faz muito tempo atrás, sim Muito tempo Ok, e temos também o Leandro Porque o Leandro, ele, você é mesmo o maior colecionador de itens do Michael Jackson da América Latina, Leandro? É, foi feita uma eleição via internet Foi eleito o maior colecionador de toda a América Latina Ah, é? O que você tem no Michael? O que tanto você coleciona? Os discos? Nossa, tem tudo Tudo que leva a marca Michael Jackson Há 22 anos eu coleciono tudo Ah, não itens pessoais dele É, da marca Michael Jackson Qualquer coisa relacionada a Michael Jackson Qual é a coisa mais estranha, no sentido de curiosa, da marca Michael Jackson? Dá pra falar, ué, por que tem isso com a marca Michael Jackson? Ah, tem, eu trouxe, por exemplo, uma máscara de dormir Da marca Michael Jackson Ele usava, daí posso ver? Pode, posso pegar É, ele usava a máscara pra dormir ou alguém? Ele usava, mas essa... Ah, com a imagem... É, tem a imagem do olho dele Mas assim, são vários itens, tem CDs promocionais que não foram vendidos Coisas que eu comprei em leilão Essas moedas o governo americano fez como tributo a ele depois da morte dele Quantos itens você tem, Leandro? Nossa, são mais de 10 mil fotos, mais de 100 vinis, mais de 3 mil capas de revistas Quanto tempo você coleciona? São 22 anos que eu coleciono 22 anos? Você nasceu colecionando Michael, né? É, eu tenho 27, 25 anos É, porque desde que eu nasci, eu nasci ouvindo Minha mãe me passou esse sentimento por ele Porque ele é da geração da minha mãe, né? Sim, ele é de todas as gerações Nossa, então assim, foi a dela, foi a minha, vão ser as prós Você sabe que uma coisa que eu notei ontem, eu fui, eu tava no cinema assistindo E me, muito curioso, né? Tava todo mundo assistindo assim As pessoas aplaudem nos musicais, no cinema Incrível, ninguém consegue assistir As pessoas ficam, ele começa e todo mundo vai embalando, né? Eu assisti 17 vezes o filme no cinema 17? 17? 17 Eu ia assistir o... Você gostou? Eu acho que assim, a gente pôde vê-lo de uma forma que o grande público não... É E assim, pra mim foi tão surpresa, mas eu fiquei triste, né? É E de ver que eu não ia assistir, que eu não vou assistir esse show Inclusive eu tô aqui com o ingresso do show, que eu ia assistir... Você ia pra Londres? Eu ia pra Londres, eu ia assistir às 7 E você foi pra Neverland? Eu fui a Neverland, eu fui na casa onde ele veio a falecer Vamos ver, vamos ver, quero ver Tem imagens ali? Tem Nós temos imagens Vamos ver Michael Jackson's Memorial Staples Center Eu consegui Agora vamos correr pra lá, vamos correr, vamos correr Agora eu tô aqui no seu interior, onde de fato ele vai ser enterrado E é aqui que o corpo dele vai ficar, junto com o corpo da avó dele A gente tá chegando no Dodge Stage E eu tô apreensivo pra saber como é que vai ser isso Eu tô aqui dentro agora, dentro do funeral Não pode entrar na câmera, a gente deu um jeitinho E assim, os fãs tão chegando, os artistas tão chegando A gente já tá aqui dentro e a qualquer momento vai começar a homenagem Agora eu tô fazendo o caminho que eu sempre sonhei fazer da minha vida Que é a estrada de Los Angeles até Los Olivos, aonde fica Neverland Eu acabei de chegar em Neverland Eu esperei a minha vida inteira pra chegar aqui Pensei um monte de coisa pra dizer, mas eu não sei o que dizer Dentro não pode entrar, tem ninguém com câmera, não pode foto, não pode nada Eu conversei com o supervisor e ele viu as minhas tatuagens Ficou super sensibilizada ali pro Brasil E deixou, eu tô super emocionada porque ninguém pode tirar foto Você entrou na casa? Não, eu fui até o segundo portão, né? Porque são vários portões E aí, no primeiro portão onde ficava todo mundo, eu conseguia até o segundo Mas lá na casa eu não conseguia entrar Ah, não acredito, chegou na porta e não entrou? Não, não deixaram entrar de favor Ah, deixar eles não iam deixar, mas tinha que ter dado um jeito, né? Imagina, eu já cheguei, eu já consegui coisas que ninguém conseguiu Você tatuou a imagem do Michael no seu couro? Eu tenho quatro tatuagens dele por enquanto Aqui é ele dançando Aqui seria um tribal, né? Aqui é ele na época dos Los Angeles, black or white E aqui é ele, criança Nossa, e que qualidade essa tatuagem, né? Incrível, né? São uns tatuadores incríveis lá do Rio Nossa, e você tatuou faz tempo? Já, já fazem... Essa aqui tem quatro anos já que eu fiz Essa aqui eu fiz dez dias antes dele morrer Dez dias antes E eu tava em negociação com a equipe dele pra ele me receber em Londres pra ver as minhas tatuagens As minhas tatuagens foram publicadas no site oficial dele Ah, foram publicadas no site oficial dele? Porque eu acho que vai ser a pessoa que mais tem imagem dele tatuada no corpo, né? É, eu não sei, mas assim, a gente tava em negociação pra ele me receber em Londres Pra ver pessoalmente as tatuagens Olha, daqui a pouco eu vou... Ela já chegou, né? Ode já tá aí Eu vou contar pra vocês, através da entrevista com a Dona Remy Que foi a cozinheira íntima do Michael durante muito tempo Durante 20 anos, morou na casa dele Sabe exatamente tudo, como ele era Já imaginou, gente? Hoje nós vamos saber como ele era de verdade Se ele era calado, se ele era brincalhão Se ele era chato, se ele era exigente O que ele gostava de comer E nós vamos fazer... Olha lá, a foto logo que a Dona Remy Logo que ela começou a trabalhar com ele, Rodrigo, ó Olha